Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está começando o programa na mira desta quinta-feira E olha só, quero sua participação Quero que você possa fazer sua denúncia Interagir comigo aqui no programa Porque o programa é feito por mim Olha o cara que é errando já no início, Leão É feito por mim, mas principalmente por você Ligue para a gente, 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Se você disser para mim, Luiz, eu não tenho como ligar Para o número residencial Nós temos o WhatsApp Meu povo, cadê o WhatsApp? Cadê o WhatsApp? 99327-6649 Não tem desculpa para você não ligar para a gente Não tem desculpa para você interagir O programa na mira é nosso E nós vamos falar sobre tudo aquilo que aconteceu Na madrugada desta quarta-feira Para hoje, quinta de manhã Teve muita ocorrência Inclusive, teve a situação do camarada Que foi acusado, né? Acusado não, suspeito De estuprar e abusar sexualmente Uma criança de 11 anos Tudo isso você vai ver A partir de agora E olha só, três homens foram presos Depois de atirar contra a polícia Na zona norte da capital Um dos criminosos Era fora agir da justiça Quem conta pra gente É o caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira Joederson Lima Araújo De 30 anos Marcos Wellington Souza Costa De 20 E Caio Rafael Matos Reis De 19 Foram presos na tarde Desta quarta-feira No Alfredo Nascimento Zona norte de Manaus Foi a própria população Que entrou em contato Pela linha direta da ROCAM Para efetuar a denúncia Assim que os militares Chegaram no local informado Pelos populares Os suspeitos Tentaram fugir Por uma área de mata O lugar é um terreno baldio E foi de lá Que Joederson Começou a atirar Contra os policiais Além de usar Uma tornozeleira eletrônica O homem também estava Com um mandado de prisão aberto Ele correu Para o braço Do meio dos populares lá E como a gente viu Ele todo sujo Todo rasgado lá Todo arranhado E a equipe Identificou logo os três Em seguida Em seguida Fomos lá no local Onde iniciou a ocorrência Foi onde foi encontrado Esse entorpecente Essa droga Com o trio A polícia Aprendeu este Revolver calibre 38 Com quatro munições Deflagradas E várias porções De maconha e oxi O material foi localizado Dentro da casa de Caio Os três foram indiciados Por tráfico de drogas E associação ao tráfico Rapaz É só menino lindo né Só coisa maravilhosa Olha só A cara dos camaradas Esse aqui Não é boa peça Além de ser Fora da justiça Tinha mandado de prisão E usava tornozeleira eletrônica Os outros dois Jovens Não pode dizer que é adolescente Porque os camaradas Têm 18, 19 anos Né Mas são jovens Futuro todo pela frente Eu sempre vou falar Isso aqui pra você Que assiste o programa Sempre Né Porque infelizmente Nós estamos perdendo Dos nossos jovens Para o tráfico de drogas Infelizmente é isso que acontece Mas olha Que coisa boa hein Esse linha direta Da Rocam É uma coisa tremenda Uma coisa boa Para a população Para a sociedade Né Porque denuncia A denuncia É um papel muito importante Para você Que é cidadão de bem Para você Trabalhador Né A linha direta É uma coisa Que pode privilegiar você De conseguir colocar Atrás das grades O bandido Sem mexer um dedo Deixa pra polícia Faz a sua denúncia Mas é por isso Que é importante Você denunciar É importante você ligar É importante você Não ficar calado É importante você Não ficar calado Né E agir como Como se tudo isso Fosse normal Porque não é normal Minha gente Não é normal Meu povo Não é normal Por isso é importante Você denunciar Ligar para o linha direta Da Rocam Coloca aqui o número No momento que aparece na mesa Tá aqui o número 992 80 75 74 992 80 75 74 Esse é o número Da Rocam Que você entra Pelo linha direta Tem o WhatsApp Você faz sua denúncia E os policiais da Rocam Vão até a região Onde você está denunciando Né Para colocar Esses camaradas Atrás das grades Vejam aí Além de ser Marginais Além de vender Drogas E os camaradas Tentaram fugir E ainda trocaram tiros Com a polícia Né E ainda trocaram tiros Com a polícia Aí se morre Um camarada desse aí Vão bater na polícia Né Vão bater na Rocam Por que que matou o cara? Né Porque a regra Se você não sabe A regra Se você não sabe Aí de casa É que o policial Só pode atirar Quando recebe O primeiro tiro Né Do marginal Você acredita Numa coisa dessa? Você acredita Numa coisa dessa? Tu acredita Numa coisa dessa? O camarada O policial Que está todos os dias Nas ruas Para proteger Eu e você Ele só pode Disparar um tiro De arma de fogo Quando ele recebe O primeiro Que situação Agora olha Olha o camarada aqui Isso daqui Isso daqui Não é tornozeleiro Do boi garantido Nem do caprichoso Não Isso daqui É tornozeleiro Eletrônica Sabe por que que ele tem isso aí? Não é porque ele é power hander Não Não é porque ele é super herói Não Ele tem isso aí Porque coisa boa Ele não fazia Né E agora eu espero Eu espero Luiz Né Que esses camaradas Não sejam soltos Em audiência de custódia Porque foi-se o tempo Leão Foi-se o tempo Em que camarada Que roubava Ou que matava Ia direto pro presídio Agora tem a tal Da audiência de custódia Né Agora tem a tal Da audiência de custódia Né Que Que não inibe nada Camarada não sai Do Enoque Reis Pensando Tá aqui ó Camarada foi preso Vamos lá Camarada foi preso Aqui Fui preso Toda audiência de custódia Fui liberado Daqui pra lá Leão É o portão Do Enoque Reis O cara não sai assim ó Opa Mudei Não vou mais Assaltar Não vou mais roubar não Vou trabalhar Aonde que o camarada Vai fazer isso Minha gente Onde Olha só meu povo A gente pede ligação Pede a sua participação Já temos Vamos direto pra compensa Primeira ligação Do programa dessa quinta-feira Alô Bom dia Bom dia Luiz Bom dia meu amigo Você já tá no ar É Luiz Eu sou morador Da quinta compensa E aqui Aqui tá começando a roubar As paradas de homens Os assaltos Tá demais aqui O roubo né E O tráfico de drogas Que tá imenso Luiz Eu sei que sexta-feira Teve uma operação Ah Leão Tava até gostando Olha só Gente Falta de segurança Falta de segurança No bairro da compensa É algo que já é comum Tráfico de drogas No bairro da compensa É algo extremamente comum O que não é comum Minha gente O que não é comum É os moradores Né Muitas das vezes Denunciar Por quê? Porque muitas das vezes São ameaçados Gente Muitos moradores Do bairro da compensa São ameaçados Todos os dias Pra não denunciar Aquilo que acontece No bairro Né Mas esse camarada aí É corajoso É um homem de bem É um cidadão de bem É um cidadão Que é trabalhador Porque ele veio aqui Né E fez a sua denúncia E é por isso que é importante Você aí da sua casa Nós vamos Não vamos colocar aqui O seu nome Não vamos divulgar o seu nome É Mas você precisa denunciar Você precisa falar O que está acontecendo No seu bairro É pra que a polícia Não só Possa ir até o local Mas pra que você possa De uma vez por todas Não se omitir Não ficar calado Com aquilo que acontece Você mostra que você é um cidadão de bem Que não suporta isso Que está acontecendo Que não aguenta mais O que está acontecendo E passa, meu amigo E passa Transmite essa informação Para o poder público Que tem que fazer alguma coisa Afinal Nós votamos E nós pagamos O salário de todo mundo Pra que eles possam Estar nos servindo também Deixando Manaus mais segura Deixando a capital mais segura Pra que eu e você Possamos trabalhar todos os dias E ter o direito De ir e vir Tá ok, minha gente? Olha só O negócio está pra explodir Aqui no meu ouvido já Parece que virou Um Transformers aqui Deixa bem aqui É melhor deixar a linha Dos que explodam no meu ouvido Né, Leão? Não é? E olha só O empresário Fabiano Neves dos Santos Flagrado em um motel Com uma menina de 13 anos Em agosto do ano passado Em Manaus Foi condenado Pela justiça do Amazonas Sabe a quanto, Leão? A 61 anos de prisão, meu povo E o camarada Olha só E o camarada Que deixa melhor a notícia É que o camarada Não pode nem recorrer Pra responder em liberdade Meu amigo Tá entendendo? Sabe quão importante É uma condenação como essa, Leão? Eu sei desse caso Porque eu acompanhei esse caso Né, eu fui um dos Que lutou pra que esse camarada Pudesse ser preso Sabe por quê? Porque quando Né, no momento que ele foi investigado Foi levado à delegacia E foi preso Não acredita, Leão? Que liberaram ele? Deixaram o cara responder em liberdade? Que situação Agora nós vamos acompanhar o caso inteiro Coloca aqui na tela, Dona Mira Pois é, foi isso mesmo O empresário Fabian Neves Que foi flagrado Dentro de um motel Com uma garota de 13 anos de idade Lá no bairro do Monte das Oliveiras Na zona norte de Manaus Em agosto do ano passado Foi condenado A 61 anos de prisão Segundo a denúncia Essa garota Fazia programas E era agenciada Pela própria tia Que também foi condenada Na tarde desta quarta-feira A 146 anos de prisão Essa determinação Foi dada pela juíza Articlina Guimarães Que também determinou Que nenhum dos dois Condenados Pode recorrer Das suas penas Em liberdade Segundo a denúncia Ainda informa Que a tia Além de agenciar A sobrinha Também agenciava Outras menores de idade O empresário Fabian Neves Também foi descoberto De que ele Não só abusava Dessa menina De 13 anos de idade Mas também De outras menores Eles vão cumprir Essas penas Em regime Fechado Eu volto com você Eu volto com você Aí no estúdio Meu amigo Isso é pra comemorar Isso é pra agradecer Os céus Que a justiça Conseguiu realmente Fazer uma coisa Não vou nem dizer Que preste Porque aí eu vou Estar sendo muito vulgar Mas conseguiu fazer Alguma coisa de bem Que é colocar Esses dois criminosos Atrás das grades Imagina uma situação Vem aqui Eu vou perguntar Pro cara que sabe tudo É praticamente o oráculo Aqui da TV em Tempo Uma tia Que agencia Uma sobrinha Pra um camarada Chegar lá E cometer o abuso Tem que ser chamado De ti Adley Com certeza não Ela é o que Adley Cara é até difícil De falar né Mas a gente não é não É um animal É um animal É um animal Segundo Adley É que é o meu Produtor de granja De Manaus Camarada é grangeiro Camarada bem Tem fazenda Tem terra Tem lotes Tem mais lotes Do que a Marcelasmar Aqui conhece O animal Entendeu E disse que essa mulher Não tem como Ser chamada de ser humana Realmente não tem Meu amigo Porque imagina você Imagina a mãe Dessa garota Né Que confiou na tia Pra que a tia Pudesse cuidar dela E aí o que que acontece A tia na verdade Levava a criança Até o motel Para esse empresário Cometer o ato E vale ressaltar Meu povo Vale ressaltar Que esse empresário Quis meter o processo Em todo mundo Pense Quis meter o processo Em todo mundo Porque não queria Que o seu rosto Fudesse ser mostrado Ai ai Meu amigo A casa caiu Pra você Meu parceiro A casa caiu Pra ti A casa caiu Pra você Olha só No dia Que você Comemorar Né Os 61 anos Os 61 anos Que você vai passar Preso Né Eu posso até Levar um bolo Pra você Aí eu levo o bolo Faço questão De levar o bolo Pra você Pra comemorar Os 61 anos De prisão Né E olha só Isso daqui Eu falo Pra todos Pra todos Pra todos Que fazem Cometem esse mesmo Tipo de crime Pra você mesmo Você quarentão Você empresário Que você acha bonito Na foto Que acha legal Fazer esse tipo De crime Que acha legal Pegar e estuprar Uma criança De 11, 12 anos Essa mulher Que agenciava Eram mais de 15 Adolescentes Que ela levava Pra esse camarada Fazer lá o ato Pra cometer o estupro Imagine você gente Pasmem senhores Você que tá aí na sua casa Por isso que a gente pede Pra que a mãe e o pai Possam ter o cuidado Não é controlar A vida do filho não Né Não é controlar A vida do filho Mas é ter um relacionamento De confiança Sabe De confiança Cuide melhor do seu filho Gaste tempo com seu filho E olha só Falando nisso Amanhã dessa última Quarta-feira A Polícia Civil Apresentou no prédio Da Delegacia De Proteção A Criança E Adolescente Um feirante Que é suspeito De estuprar Uma estudante De 11 anos De idade Que situação O dele é modesto O homem de sapato azul Na tela do Namira Ocorrência registrada Na Delegacia De Prevenção E Proteção A Criança E Adolescente A delegada Doutora Joyce Coelho Nesse exato momento Vai ser apresentado Vanderlei Olha o nome do cara Vanderlei Píri dos Santos Junho De 26 anos De idade Ele está sendo acusado De estupro De vulnerável Olha só Está aqui ele Está aqui o Vanderlei De cabeça baixa Está parecido O Avestruz Olha a família Gritando aqui Olha só Vanderlei está de cabeça baixa Nesse momento Segundo informações Da Delegacia Especializada Em Proteção A Criança e Adolescente Este homem Este homem Conheceu A sua vítima Através de um aplicativo Ele No último domingo Convidou a criança Também estava na casa dele A criança também estava Na casa dele Agora doutora Joyce Esse cidadão Foi preso Em flagrante delito Ele confessa o crime? Sim Ele admite Utiliza em seu favor O consentimento da criança E todo mundo sabe Que ela é uma pessoa vulnerável Ela é uma criança vulnerável E que ela não tem capacidade nenhuma De emitir consentimento O fato é que ele está indiciado Por estupro de vulnerável Um crime hediondo Gravíssimo E será apresentado Logo mais em audiência de custódia Delegada Esse aplicativo Que tem jogos Na internet Ele tem induzido Crianças Ou seja Pessoas adultas Se passando por criança Entram em contato E induzem as crianças A encontrar com eles Qual o alerta que a senhora faz Aos familiares Nesse momento Para que tenham cuidado Ou seja Como é que pode ser feito O cuidado Para que as crianças Não entrem Nessa cilada E a família Fique atenta É o reforço Na vigilância Para que a criança Não fique com livre acesso A esses jogos A esses aplicativos A gente sabe Que a internet Favorece muito Esse tipo de crime E em menos de dois meses Já é a terceira criança De 11 anos Que é vítima De estupro de vulnerável Após conhecer Uma pessoa adulta Através de aplicativos De rede social Então o único responsável É o adulto Que incute na criança Essa ideia De sair de casa E a criança Acaba aí Sendo vítima De um crime hediondo Como estupro de vulnerável Delegada Eu como pai A senhora como mãe E a imprensa toda Que revolta a gente Como é que a senhora Vê um caso desse Ficar frente a frente Delegada Com um monstro desse Delegada É realmente Mas nós temos que ter Uma responsabilidade Muito grande Até porque o ECA Diz que todos nós Diz que todos nós Somos responsáveis Então a gente faz O nosso trabalho Mas a gente busca Principalmente a preservação Dessa criança Para que ela não seja exposta Mais ainda E que ela não sofre Os danos maiores Dos já sofridos Então a nossa preocupação É realmente A proteção da criança Se você não quer Que o seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça Eu sou Vanderlei Modesto Homem do sapato azul E ele é o Pedro Paulo Para o programa Na Mira O Pedro Paulo Não é esse aqui não O Pedro Paulo É o cara que está gravando Olha só minha gente Esse daí é um caso Que revolta É um caso que revolta Eu quando vou cobrir Esse tipo de caso Eu fico mal Sabe porque realmente A gente percebe O quanto que a população Está regredindo O quanto que a sociedade Está regredindo Com esse tipo de comportamento Camarada Conversava Num chat Durante um jogo Para você pai Para você pai Olha o conselho Que eu lhe dou Enquanto É uma coisa Que minha mãe falava Sabe Minha mãe dizia o seguinte Enquanto estiver Debaixo do meu teto Eu mando e desmando Faz o que eu mando Não faz o que eu faço Era isso que minha mãe falava Você pai Tem que vigiar sim Tem que cuidar sim Né Porque filho é filho Meu amigo Enquanto o filho Estiver debaixo do seu teto É por sua conta É você que manda e desmanda Entendeu Agora o camarada Se passava por adolescente Eu já mostrei um caso aqui também De outro camarada Que também se comportava Dessa mesma maneira É engraçado que é tudo igual Os bichos são tudo igual Né São tudo Tudo monstro Olha a cara do safado Criança de 11 anos Ganhou 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 Confiança Ganhou Ganhou Confiança Da criança Fez a menina se deslocar Do Alvorada Para o Cidade Nova Sem consentimento Da mãe Né A bichinha pegou Lá o Uber A mãe tava dormindo Junto com a tia A menina pegou O Uber Foi embora Se deslocou Até O Cidade Nova Onde o camarada foi lá Consumou o ato A criança ficou sumida Por dois dias A mãe não tava Tava uma loucura A mãe não sabia onde tava Né Nada justifica o que ele fez Mas agora O alerta pra mãe Alertar a mãe Como é que a senhora permite Né Quem foi que pagou Primeira pergunta Quem foi que pagou O Uber da criança Tem que saber Né E como é que a criança Sai de casa E nem a mãe Nem a tia percebe Aí depois a mãe Fala Que sabia Que a criança Tava conversando Com um camarada Que tinha 25 anos Ela bloqueou o celular E tal A fiscalização Tem que ser maior O cuidado tem que ser maior Quando a senhora descobre Alguma coisa dessa Vou falar aqui com o Adley O Adley que é pai de família Tem filhas Eu já vi Né A sua filha Por foto Ele me mostrou Uma meninazinha nova ainda Adley Pra você como pai Como é que Que você encara Um caso como esse Aqui em Manaus É como o Leão falou Tem que estar vigiando toda hora Esse menino de 12, 13 anos Não sabe mais o que é pião Não sabe o que é peteca No nosso tempo De brincar de peteca Nem brincar na rua sabe Nem brincar na rua sabe Nem jogar bola Nem quebrar o dedo no asfalto sabe mais Na nossa época era diferente Hoje em dia não É celular Agora eu te pergunto Tu tem esse cuidado com a tua filha Com certeza A mãe e eu também É 24 horas ali em cima E nem celular tem As crianças não tem celular não Não tem celular Minha filha de 13 anos Não tem telefone Tem que saber brincar fora de casa Tem que saber brincar fora de casa Agora coloca a câmera aqui No homem aqui Vou falar com o Leão aqui Que também tem filho Né O Leão que é famoso O Leão tá bombando no Facebook Mostra o não Que eu vou revelar ainda lá O Lombardi Deixa o Lombardi lá Leão Um caso que choca Toda uma sociedade E você que a sua filha Já é crescida Não é isso? Isso Tem quantos anos sua filha? 18 18 anos Mas quando ela era pequena Como é que era o cuidado? O cuidado é A gente não pode descuidar né Porque criança Sabe como é que é Não tem responsabilidade Não tem Não sabe o que faz né Os pais tem que estar Toda hora em cima Tem que vigiar mesmo Tem que Tem que pegar Por exemplo Ela quer entrar na internet Tem que estar todo o tempo lá Vigiando Ver se ela não tá Falando com alguém Hoje a tecnologia né Te proporciona isso É isso mesmo Tem que Tem que É assim ó O pai Quando fala pro filho Uma coisa O filho tem que respeitar Ele tem que respeitar o pai Se o pai Se o filho disser assim Ah eu não te amo O amor é uma opção Mas o respeito É essencial Rapaz profundo hein Como é que é Leão? O amor é uma opção O amor é uma opção E o respeito É essencial É essencial Com certeza é Isso é Leão Pensamentos de Leão Cadê o rugido? Pensamentos de Leão Cadê o rugido Ricardinho? Ricardinho tá Tá em paritinho Ricardinho Tá em paritinho Ricardinho Minha gente Olha só Nós vamos agora De novidade Pra mudar o clima Aqui no programa Tá bom? E daqui a pouco Eu volto Minuto Oferta Com o Emerson Santos Acende a fogueira No meu coração É o seguinte Gente Deu palha no engano Meu povo É não Sabe por quê? É porque vocês estão pedindo o Luiz Vocês estão pedindo o Luiz Tira o Emerson Traz o Luiz Minha gente Mas eu vou pra um break Rapidinho Pra restabelecer o sinal Pra o Emerson trazer novidade pra vocês Daqui a pouco eu volto Sai daí não Sai daí não Já já eu volto Tira 7, 11, 22 Tira 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 Tira